Olá YouTube, tudo beleza? Nós estamos indo para Parnaíba, mais especificamente para o aeroporto, né? Hoje tem um voo especial, garanto que vocês vão gostar, né? Hoje está chegando em Parnaíba a aeronave da Azul, o Airbus A320 especial, né? Que a Azul recebeu há uma semana, que começou a operar. É o Papá Romeu, Yanke Sierra Romeu, ele que tem a pílula especial do Patenta. É a aeronave chamada Frota Mágica da Azul e nós estamos indo para lá, especialmente para gravar a chegada desta aeronave. Então acompanha o nosso vídeo aí, já deixa aquele like se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve se não for inscrito ainda. E vamos lá, vamos tocar para o aeroporto para o avião da perto de chegar. Então isso aí é o famoso avião da Azul com a pintura especial do Patenta. É o Papá Romeu, Yanke Sierra Romeu, aeronave zerinha, zerinha, chegando aqui ao Brasil. Há uma semana que está em operação na Azul e nós viemos aqui ver essa máquina, lindo. Bom pessoal, nós estamos chegando aqui ao aeroporto de Parnaíba. Além de gravarmos na cabeceira, nós vamos mostrar também a aeronave aqui mais de perto, né? Vamos aproximando aqui para a gente fazer aqui uma tomada a partir do saguão. Muita gente aqui já esperando para ver essa aeronave chegar, né? Está se tornando um evento, né? Todos os finais de semana as nossas famílias se reunindo aqui para acompanhar os aviões temáticos da Azul. Muita gente aqui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho